E aí meus amigos, tô aqui com o grande Genival Santos, hein? Olha aí a máquina que ele tá, ó. Linda moto, viu? Toda original. Rapaz, é. Que ano é ela? 2011. 2011. É. Rapaz, gostei da moto, viu? Ela vive guardadinha direto, né? Sim, eu vi um dentro dessa beija. É pra vender? Diga aí o preço dela logo que eu já boto na internet. 16 mil. 16, né? É. Ela é uma 400, é? É 250. É 250. Muito bem. Tá aí, pessoal. 16 mil, viu? É aqui em Tapetinha. Ela é a Boulevard, é? Ela é Xinerai. Xinerai. Mas a bicha é estilosa, né? É. Boa. É boa demais, eu tô vendo aqui. Linda moto, viu? Falou. Parabéns. Valeu. Quando tá lá na internet, lá. Falou.